pessoal aí. Inclusive, como eu tava falando, eu sou bloqueado pelo pessoal pró-Israel. Becas, inclusive, que eu até convidei pra ir agora no sábado, no evento bitcoinonada.com, quem quiser comemorar lá o, como é que chama, o Halvani. Me bloqueou, me expulsou de um monte de grupo, dizendo que eu apoiava terroristas, como é? Do Ramaz. E os caras do Ramaz, os caras pró-Ramaz pra Palestina, me bloqueando também. Eu soubrinho essa semana aí, cadê? Você curtiu não sei quem, você não bloqueou não sei quem. Bicho, eu estou numa guerra de extermínio. Essa guerra não é nossa, isso não é problema meu, meu irmão. Se eu tivesse meu irmão, meu primo, no meio da zorra lá, de qualquer um dos lados, eu ia também estar envolvido emocionalmente. Eu não tô, não tenho nada a ver com isso, bicho. Não me envolva nisso. Eu vou dizer o que eu acho que é, não gostou, tape o ouvido, bicho. Eu não vou bloquear ninguém, eu não vou bloquear ninguém, eu não vou fechar meu ouvido a ninguém, não é isso? Cada um pode dizer o que quiser. Eu só vou, eu só vou, como é que chama? Bloquear alguém se o cara realmente fizer alguma coisa que ameace a minha, a minha família, é uma coisa que realmente seja inaceitável, tipo pedofilia e tal, não é isso? Eu também, eu também acho que bom, opiniões são... Eu não vivi. Você já foi em Israel? Nunca fui. Eu também nunca fui. Eu vou julgar a porra do que aconteceu há 70 anos atrás lá? Julgar, não. É isso, você lembra a história. Mas conhecer a história é importante. Isso, mas o cara vai dizer ah, não sei quem é genocida, não sei o que lá, bicho. Não tem nenhum santo ali naquela história, a mesma coisa da Ucrânia. Os caras que são pró-Rússia lá, dizem que eu sou pró... Os cinéfilos, não, os sinófilos dizem que é um pró-americano, os americanos dizem que eu sou pró-Rússia, não é isso? Tipo, eu tenho culpa de dizer a verdade, bicho? A verdade, normalmente, está em algum lugar no intermediário. O que os Estados Unidos diz, o que a mídia oficial americana diz é verdade é integralmente verdade aquilo ali? O que a mídia oficial russa diz é integralmente verdade? Mas o que é integralmente verdade? Fatual. A verdade vem da lógica e dos fatos. Legal, mas assim, se a gente for pegar hoje em dia, qual que é a comunicação que não vem enviesada, por exemplo? Pois é. Como é que a gente vai saber? Exatamente. Você tem que fazer um levantamento de lógica e provas de fato. Isso. A verdade vem da lógica e de fatos. As pessoas que acham que não existe uma verdade objetiva servem ao diabo. As pessoas que reconhecem que existe uma lógica objetiva servem a Jesus. Inclusive, tem um debate excelente do Ratzinger com o Marcuse sobre isso. Ele deixou muito claro. Ele diz assim, rapaz, como é que chama? Ele discute que pode existir... Como a gente discutiu aqui que existem várias morais e tal, para quem segue a roupa, só existe uma moral, que é o PNA, que foi demonstrado formalmente. Mas que podem existir várias morais, mas se você não admitir que existe nenhuma moral, você serve a Satanás, né? Tudo bem. Você vai viver pragmaticamente, né? Tudo bem. Mas, pô, uma sociedade de 200 milhões de pessoas, por exemplo, dá para a gente de fato confiar num PNA em 2024? Dá para a gente confiar que as pessoas não vão se agredir em 2024? O PNA não é para você confiar que isso vai acontecer, não. O PNA não é para você confiar